Um dos meus versos preferidos é Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu gosto muito desse verso, mas também muitas vezes já me confrontaram nesse verso, porque diz assim, peraí, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então por que tanta gente tem sofrido? Por que eu que amo a Deus tenho passado por tanto sufoco? Por que eu que amo a Deus, então, tenho sofrido na escola, na faculdade, no trabalho, enfim? Porque se eu amo tanto a Deus, então por que eu perdi um ente querido? Enfim, esses questionamentos são levantados a todo tempo. Mas a verdade é que nós vivemos em um mundo de pecado, e nesse mundo de pecado, muitas coisas ruins irão acontecer. Mas também no livro de João, a gente vê no capítulo 16, que ele diz também para a gente, que no mundo nós teremos muitas aflições. Mas que nós poderíamos ficar felizes, porque ele já venceu esse mundo. Eu trouxe aqui para vocês também, um cadarço da minha assistente aí que está na câmera, muito obrigado, Anjo. Mas esse cadarço aqui, não sei se vocês conseguem ver aqui, mas tem um nó, tem um nozinho e tem essa pontinha aqui. Vamos imaginar que esse nozinho aqui, ele é a nossa vida nesse momento, ele é a nossa vida aqui nesse mundo e tudo mais. A gente luta para conseguir várias coisas, para alcançar várias e várias coisas. Nós tentamos a todo tempo conquistar os nossos sonhos, conquistar as nossas realizações, enfim. Nós também suamos, cansamos, brigamos, nos magoamos nesse período. Nós gastamos todas as nossas forças e energias para viver esses momentos aqui nessa terra. Mas também a Bíblia diz que a nossa vida aqui nessa terra é um sopro, que ela se esvai. Que não faz sentido o homem fazer simplesmente vários e vários planos para a vida dele, sendo que em qualquer momento tudo isso vai se acabar. Agora, quando Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, quando Deus dá esse recado para mim e para você, ele está dizendo para você ficar tranquilo, porque nesse mundo você sim vai ter aflição, mas ele já venceu esse mundo. E quando ele promete vida para você e vida em abundância, ele não está prometendo simplesmente essa ponta aqui do cadarço. Ele não está prometendo isso para você, simplesmente esse nó. Mas ele está prometendo para você tudo isso. Está entendendo? A vida que Deus quer para mim e para você é uma vida muito maior do que aquilo que a gente tem pensado. Aquilo que o ouvido não conseguiu ouvir, aquilo que o olho ainda nunca viu, é o que ele tem preparado para nós. Deus, ele tem planos para a sua vida, que você possa cada vez mais aceitar tudo aquilo que ele tem para você, que com certeza é muito melhor do que aquilo que a gente tem para nós mesmos.